Bom dia, meus amigos! Como diz o neguinho da beija-flor, a nós aí! Mais uma vez nesta manhã, trazendo uma palavra para que você possa ter o seu melhor dia. E isso vai acontecer certamente. E hoje a palavra é deixe Deus cuidar de você. Deixe Deus cuidar de você. A palavra está em Salmo 1, verso 3. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Que palavra, né? Que palavra! Portanto, deixe Deus cuidar de você. Por quê? Eu creio que eu faço essa negação por um motivo. Porque quantas vezes nós fazemos tantas coisas tentando usar a nossa força? Isto não pode acontecer. Eu creio que a gente tem boa vontade, quer fazer, mas você precisa saber que você pertence a Deus. E se você viver aos cuidados dEle, é melhor. Ele que vai cuidar. Muitas vezes a gente quer fazer luta, luta e depois começa a dizer, Ah, Deus esqueceu de mim. Deus não esquece de ninguém. Agora, se você quer andar autônomo, aí é outra coisa. Portanto, deixe Deus cuidar de você. Porque Ele sabe cuidar. Esquecemos, às vezes, de buscar o Senhor. Nós precisamos aprender a desfrutar da ajuda de Deus. Às vezes, nós queremos lutar sozinhos e Deus quer ajudar. E Deus olha assim e fala, poxa, eu queria ajudar Ele, mas Ele não deixa. Ele está me impedindo até de ajudar. E quantas pessoas são assim, né? Quantas vezes a pessoa tropeça lá, a pessoa, não, deixa que eu levanto sozinha, deixa que eu levanto. Não é assim? Tem gente que é assim mesmo. Por quê? Porque acha que são autossuficientes e não somos. Lembrando sempre, nós somos filho do Altíssimo. E aquele que deixa Deus guiar, diz aqui, Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham. E tudo quanto Ele faz, Ele será bem sucedido. Portanto, fique com esta palavra para o dia de hoje. Deixe Deus cuidar de você. Isto vai ser algo maravilhoso. Você sempre está pedindo a Ele, Senhor, eu estou nas Tuas mãos. Conta-se uma história de dois fazendeiros que, num lugar muito difícil, uma fazenda tinha tudo verde, muitas frutas. E ele, alguém passou naquela fazenda e ficou admirado. Tudo verde, tudo brotando, muita coisa. E ao lado dele tinha uma outra fazenda, tudo seco, não tinha nada. Aí perguntaram por quê? E o dono da fazenda disse que eu busco sempre enrigar a minha fazenda para não deixar o sol queimar. É assim, deixe Deus cuidar de você e você vai ver que a vida é diferente, tá bom? Um abraço para todos, viva o dia de hoje, porque Cristo está te dando a oportunidade. Um abraço e até amanhã. Um abraço e até amanhã.